Para te chamar a atenção, tô bem agora, bem no comecinho do balanço, tem muita notícia hoje aqui, tá? Por um grave acidente que aconteceu na Higienópolis, quase no encontro ali com a rotatória da JK. Me dá as imagens, por favor, 11h56. O motorista desse carro aí, ó, ele perdeu o controle, um controle aparentemente sozinho, tá? Ele, sei lá o que arrumou, tava mais pra lá do que pra cá, com claros sinais que tinha bebido todas. Ele perdeu o controle do carro, acabou batendo com tudo contra uma árvore, gente. Esse é o momento em que ele tá aí no chão, ó, sem falar coisa com coisa, por conta da cachaça, sendo atendido pelo pessoal do SAMU, SEAT, todo mundo no local, tá? Gustavo Rodrigues de Paulo, 21 anos, tá? Foi salvo pelos airbags do carro que foram acionados. Reportagem completa no ar. A cena é impressionante. Em uma das principais vias do centro de Londrina, um carro atravessado no meio da pista. O automóvel ficou completamente destruído após bater contra uma árvore. Com a violência da pancada, os airbags abriram e uma das rodas entortou. As partes ficaram espalhadas pela rua. O motorista descia a JK e perto da rotatória, com a Avenida Higienópolis, perdeu o controle da direção. Ele subiu na calçada e bateu com tudo contra essa árvore. A pancada foi tão forte que o para-choque saiu inteiro, ficando a metros de distância do carro. Segundo uma testemunha, que não quis gravar a entrevista, o condutor chegou a ficar pendurado na porta do veículo. Uma enfermeira passava pelo local e prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe médica do SAMU e também o SEAT. Gustavo Rodrigues de Paula, de 21 anos, seria motorista de aplicativo. O rapaz ficou bem agitado e estava confuso. Ele foi levado para o Hospital do Coração para uma avaliação mais detalhada e exames. A vítima estava em um estado moderado, mas um pouco preocupante devido à cinemática do trauma. Foi uma colisão bem violenta contra a árvore, então estragou bastante o veículo. Apesar do airbag ser acionado, preocupa esse choque na região do tórax e da cabeça. O jovem usava uma pulseira que normalmente é distribuída em baladas. De acordo com os socorristas, ele apresentava sinais de que tinha ingerido bebida alcoólica. Nós chegamos ali e na abordagem ele estava um pouco agitado e exalando forte o odor tílico. Se caso for ingerir bebida alcoólica, não pegar direção. Hoje nós contamos com vários transportes alternativos, o que facilita bastante. Então, nos dias de hoje já é incabível essa atitude aí de dirigir e beber. E atenção, é exclusivo. Acabou de chegar a imagem de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ali. Quase na rotatória da Higienópolis com a JK. E eu tenho aqui, tá? O momento do acidente. Já vou colocar no telão pra você. A gente acabou de receber essas imagens e elas mostram o momento do impacto. Ele perde o controle sozinho, tá? Aquilo que era suspeita acabou se confirmando. Pode encher a tela, Sandrão. Perceba só. Lá no poste, fica de olho. A câmera tá aí, os carros vão passando. E de repente ele vem com tudo. De novo a imagem, por favor. Olha só. Vai vindo ali e de repente ele bate. Perceba que ele já tinha perdido o controle do carro. Ele já tava girando no momento em que bate. Vem comigo aqui, Sandrão. Deixa eu pedir pro Erlei fechar aqui em cima. Fecha aqui pra mim, Erlei, pra gente mostrar o local exato do impacto. É bem aqui, onde a câmera registra, na parte de cima. 21 e 42. Olha o momento. Abre um pouquinho só, Erlei, pra pegar o poste aqui. Olha o momento em que ele vem. 9 e 42. É aquilo que se tinha de suspeita. Perceba que ele vai ficar de pendurado pra fora do carro, gente. Olha só. Ele bateu e olha só. É ele aqui, gente. Jogado pra cima e pra baixo ali como se fosse um boneco. Perceba só. Você tá vendo essa imagem em primeira mão exclusiva aqui da Rica? Olha só. Tudo isso vai ser levado em conta agora na investigação. E aquilo que se tinha de suspeita se confirmou. Não tem nenhum outro carro envolvido. Agora, a imagem é impressionante. Tenta indo parando pra gente, Erdson, por favor. Pra gente te mostrar. Olha o momento aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Fecha aqui, Erlei. Ele vai sendo jogado pra cima e pra baixo, porque ele tá desacordado ali, ó. No momento que esse carro bate, gente. Pelo amor de Deus. É um negócio absurdo. É a tal da mistura de álcool e direção. Responsabilidade no trânsito é fundamental, tá? Você viu primeiro aqui na Rica e meio de um.